Música 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 O que é que é assim? Disse que é isso mesmo... Não, eu tiro! Sim, hum... Você não disse que assim? É isso aí... Lembre de quando. Fico! Seg meetато o novo novo. Musicas Whose Outro Are tingues e estimaram muito obrigada? Paide, paide, tem uma questão do Rio pode ser rusticoso... Outro Enrico? Isso é muito bom. Isso aí. Ei, inteligente. Não sei por que alguém não está em casa. Não sei por que alguém esteja também. A cidade do mundo, vamos estoura para Monsieur. Vai e pro lado! Vai e pro lado! Vai e pro lado. Eu quero que você faça eles me preencher. Eu vejo eles que estão aqui. Você não vai querer fazer a corrí. Eu estou aqui no canal. Mas a gente já viu um vídeo aqui. E não, porque eu só recebo. Tá bom. Tá bom. Eu estou aqui, mas então. Eu vou fazer vídeos que vocês estão aqui. Então, eu vou fazer um vídeo aqui. É um vídeo aqui. Eu vou fazer um vídeo aqui. Eu vou fazer um vídeo aqui. Eu vou fazer um vídeo aqui. O que você achou? Olha aí você está aqui, olha aí Já está aqui, déjà está aqui Já está aqui Eu vou te dar uma olhada e o que eu vou te dar um bote Então Bate, Adek, Bate Isso não faz isso Certo Se você quer saber Não sei... Isso é legal Tango, tango. Tiga-se, tiga-se.